O homem que matou o jovem Capo Fertiano Samir Landin, de 27 anos, a tiro numa festa de Natal, num bairro da costa de Caparica, em Almada, Portugal, entregou-se na Polícia Judiciária e encontra-se detido. Segundo o Correio de Manhã, o homicida entregou-se após negociações com as defesas e será presente a juiz no Tribunal de Almada, a altura em que ficará a conhecer as medidas de coação a que ficará sujeito. O crime do Conselho de Almada ocorreu no sábado. Samir Landin, jovem da origem capo-fertiana, encontrava-se acompanhado a celebrar o Natal num barracão abandonado usado para festas no bairro das Terras da Costa, à entrada da costa de Caparica, Almada, quando um homem parou o automóvel perto deste local. O único ocupante da viatura entrou no imóvel pré-fabricado e começou a discutir com Samir, o que depois resultou na sua morte.